A partida foi no Teodorico Guimarães na noite da quarta-feira pela 24ª rodada da Ouro do Paranaense de Futsal. Na primeira etapa, as duas equipes buscaram abrir o placar, mas foi faltando 13 segundos para o intervalo que Kevin marcou 1 a 0 Laranjeiras. No segundo tempo, no primeiro minuto de jogo, pênalti a favor dos dois vizinhos e Wendel empatou 1 a 1. Aos 9 minutos e 30, o camisa 21, Ian, colocou a equipe visitante à frente, 2 a 1. Um minuto depois, Anderson Negão empatou. Logo após, Deilton virou o placar 3 a 2 Galo. E quando faltava 26 segundos para o término, Wendel marcou o segundo dele na partida e o quarto do Galo. Final 4 a 2 Galo. Com o resultado, a equipe do vizinhense está em quinto colocado na tabela com 36 pontos. E o Laranjeiras em quarto com 39.